Gente, eu vou, se vocês puderem, então, fechar o microfone de vocês, por favor. Então, gostaria de agradecer a participação de todos que estão presentes. Hoje, a palestra, eu que vou dar ela, na verdade, né, então, essa introdução inicial vai ser super rápida, porque não faz sentido eu ficar me introduzindo. Mas, calma. Então, como a gente sempre fala para vocês, essa sessão, ela vai ser em inglês, aqui está em inglês, né, porque as anteriores foram em inglês, mas essa vai ser em português. O vídeo, ele está sempre ficando salvo na nossa página no YouTube, quem quiser, é npf-fmg, o que vocês acham lá. Desligar, então, o microfone, vocês já fizeram. E, no final, a gente abre a sessão para as perguntas, ok? Na semana que vem, quem vai dar a palestra é o professor Giuseppe Palmisano. Presta atenção, por favor, no horário, que está diferente desse, então, não vai ser às 10 horas da manhã. Vocês estão conseguindo enxergar o meu cursor? Sim, eu estou. Ok. Então, o professor Giuseppe, ele é lá da USP, né, e vai ser na semana que vem, na quarta, às 16 horas. Aqui no cartaz, vocês têm as informações para entrar na sala. E, enfim, é isso. Bom, então, semana que vem é o Giuseppe, vai falar sobre glicoproteínas. Aí, na outra semana, vai ser o Richard, com quem a gente estava conversando agora há pouco, que é professor titular lá, desculpa, pesquisador titular na Fiocruz do Rio. E aí, depois você me manda o título, tá, Richard? E aí, depois, o Daniel, da Unicamp, e por aí. Tá, vou mandar hoje, vou mandar hoje, professor. Ótimo. E, pelo que o Richard falou, essa palestra também vai ser às 16 horas. Mas aí, a gente faz o anúncio para vocês. Bom, e outra coisa importante que eu queria falar é o seguinte. A ideia inicial desse evento online foi assim, a gente começou a quarentena, né, começamos a ter acesso a essas várias ferramentas para videoconferência. E aí, a gente percebeu quanto que isso aproximava as pessoas no globo, né? Então, a ideia era trazer a experiência de pesquisadores que não estão na UFMG, que é de onde o meu grupo está baseado, né? Posso trazer essa experiência para os alunos e eles entenderem mais e saberem o que está acontecendo no mundo. A ideia sempre foi expandir e divulgar a proteômica, num primeiro momento, mais localmente, né, na UFMG. Mas aí, foi muito legal porque o Gilberto, que a gente estava conversando agora há pouco, ele é o presidente da Sociedade Brasileira de Proteômica. Então, ele, junto com, e ele é da UFRJ, né, junto também com o Fábio, que está aí também, que é professor da UFRJ, o Magno, que também é professor da UFRJ, o Giuseppe, que é professor da USP, me falaram, bom, por que a gente não faz isso? Expande ainda mais, eles tinham seminários deles, né? Depois, eu acho que o Gilberto pode comentar, porque vai ser bem interessante, ele fala um pouco mais, a gente pode, talvez, no final do seminário, abrir a sessão para ele também comentar sobre essa ideia, que acho que partiu muito até do professor Magno, de fazer esse evento, né, do My Friend is Massa, sob o guarda-chuva do BR Prot, deixar isso uma coisa mais institucional, vai ser multi-institucional. Começou com essas três instituições, mas eu tenho certeza que todo mundo que tiver interesse é mais do que bem-vindo, para, a ideia sempre foi, a ideia não é ter a paternidade de nada, a ideia é possibilitar para a divulgação, né, e a expansão do conhecimento. Então, assim, se a gente conseguir chegar em mais pessoas, essa que sempre foi a ideia. Então, eu acho isso super ótimo, a gente aceitou, eles também gostaram, né, do tema e do nome, então vai continuar esse My Friend is Massa, e, enfim, vai ser super legal, eu acho que vai aumentar muito a abrangência desse evento. Nós vamos ter acesso a ainda mais pesquisadores de fora, nós ainda estamos discutindo como é que vai ser essa, o desenho, né, e horário, a parte mais prática, né, de dia da semana, o horário, a ideia é que a gente faça isso, que as pessoas possam fazer inscrições, para as palestras, a ideia também é continuar, até onde eu entendo, é continuar sem cobrança nenhuma, e para os alunos terem depois certificado, que eu acho que isso é importantíssimo para vocês. Então, é isso aí, então, mais para frente, vocês vão ter mais informações sobre isso. Até onde eu entendo também, para as próximas palestras, por exemplo, continuam inalteradas. A ideia agora é a gente ir casando também. A ideia inicial é começar, assim, em agosto, nós vamos ver se a gente vai conseguir, de forma prática, agrupar, porque vai aumentar exponencialmente. Então, por exemplo, essa plataforma que eu uso do Zoom, a minha conta só cabe em 100 pessoas. Provavelmente, nós vamos começar a ter mais do que 100 participantes simultâneos. Então, a gente vai ter que pensar nisso também. É só para vocês saberem que mudanças virão, ok? Então, vamos começar a minha palestra, né? Para quem não me conhece, eu sou professor da UFMG, do Departamento de Fisiologia e Biofísica, lá do ICB, e o meu grupo está dentro do laboratório de hipertensão, e a gente chama ele de Núcleo Proteômica Funcional. Então, a ideia hoje era mostrar um pouco do que nós estamos fazendo. Vai ser um pouco diferente das palestras anteriores, eu acho, porque vai ter mais, talvez, uma aplicação biológica da proteômica. Então, acho que é legal, porque vai ser complementar com tudo que já foi falado. O interesse da minha pesquisa vem muito desse dado epidemiológico. Isso aqui são dados do Brasil, tá? Então, quem é um pouco mais velho lembra disso, que na década de 90, o grande problema do Brasil era relacionado com a precariedade do saneamento básico. Então, basicamente, eram doenças transmissíveis. Então, nós estamos falando aí de cólera e outros problemas relacionados com o péssimo saneamento básico, que ainda não é bom, né? A gente ainda não pode se gabar, mas melhorou um pouco. E agora, em cima do que eu quero te mostrar, está aqui a questão do zoom, mas vocês devem estar enxergando que por aqui está doenças isquêmicas do coração. Então, basicamente, o primeiro lugar agora foi tomado por doenças isquêmicas do coração. Nós ainda temos problemas também que a gente não se gaba, né? De violência. Aqui também, o acidente vascular cerebral também está relacionado com doenças cardiovasculares, né? E algumas outras. Por aqui também eu vou achar cardiomiopatia, que eu também vou comentar hoje. Então, basicamente, essa palestra hoje, nós vamos focar nesses dois temas, que hoje são de grande importância para o Brasil e para o mundo. São doenças cardiovasculares, como hipertrofia cardíaca, insuficiência cardíaca, que estaria aqui, e doenças isquêmicas, que seriam, por exemplo, o infarto do miocárdio, tá? Bom, antes de falar do problema, eu vou só rapidinho contar para vocês como é que é a regulação desse sistema cardiovascular. Basicamente, nós temos uma regulação neural, rápida, e uma regulação humoral ou hormonal, se vocês quiserem, que ela é mais lenta. E nós vamos focar nessas principais aqui, ó. em regulação neural e na humoral para o sistema rinino-jotensina, que é o foco da minha pesquisa. Eu também trabalho com o sistema calicreína e cinina, mas que nessa palestra eu não vou comentar, porque basicamente nós temos dados super legais de um aluno que defende a minha estrada agora, que é o Igor, mas são dados mais só biológicos, de fisiologia. Ainda não tem a parte proteômica dessa parte. Bom, então, a regulação neural do sistema cardiovascular, ela funciona, como eu falei, é uma regulação rápida, tá? Então, existem fibras aferentes que chegam aqui no encéfalo e depois levam essa informação pelas fibras eferentes para regular principalmente os vasos e também o coração. Então, por exemplo, aqui nós temos receptores que são chamados de baroreceptores, que eles conseguem regular, sentir variações da pressão arterial. Então, por exemplo, se eles percebem uma queda da pressão arterial, eles vão levar essa informação para o encéfalo, ela vai ser integrada e vai levar, então, nas fibras eferentes, a resposta que o coração exige, perdão, que o encéfalo exige que o coração faça. Isso é chamado de baroreflexo. E nesse caso aqui, o que vai acontecer? Se a pressão caiu, a regulação no coração, e nós estamos falando de coisas fisiológicas, tá, gente? Uma regulação fisiológica vai fazer com que aumente a frequência cardíaca, então o coração vai bater mais rápido e aumente o que a gente chama de volume sistólico. O que é isso? O coração vai bater com uma força maior. Você já deve ter percebido que quando vocês tomam um susto, isso vai ser uma descarga que você ativa fibras eferentes simpáticas e você sente o seu coração, a frequência cardíaca maior e também tem aquela gira que a gente fala que parece que o coração saiu pela boca. Isso é porque o coração também começa a bater com mais força. A sístole é mais vigorosa, tá bom? Isso tudo para normalizar essa queda da pressão, ela voltar à pressão normal e a mesma coisa ocorre se a pressão por algum motivo aumentar. eu vou ter uma resposta parasimpática, um efeito parasimpático que a tendência é diminuir a frequência cardíaca, a força de contração e com isso também a pressão arterial diminuir. Então isso é uma regulação neural rápida e que está acontecendo a todo momento para a gente manter a pressão arterial relativamente constante. no homem saudável ela fica em torno de 120 milímetros por mercúrio para 80, né? A pressão máxima e mínima que a gente chama de pressão sistólica e diastólica. Aqui dá para ter um exemplo, um experimento? Aqui a gente está vendo a pressão, tá? Isso aqui é a pressão pulsátil, então é sistólica e diastólica. Por isso que ela fica com esses, aparecendo essa curva maior. Aqui é já a média, seria a pressão média, mas é isso aqui e extraído disso aqui. E aqui é a frequência cardíaca. Então olha para vocês perceberem como é que esse reflexo funciona. Se eu administro uma droga que tende a diminuir a pressão arterial, pela regulação neural, como eu mencionei anteriormente, vai fazer com que eu aumente a frequência cardíaca. Quando eu aumento a frequência cardíaca, a pressão volta a se estabilizar, tá? Então isso aqui é o que a gente chama de arco baroreflexo. Bom, é só para fazer uma pequena introdução para vocês. E também tem a regulação importante. Qualquer uma dessas regulações que eu falar para vocês, se a gente tiver um desequilíbrio nela, você pode induzir uma doença. Então, por exemplo, o estresse, uma pessoa que vive estressada, ela tem um aumento do tônus simpático. Então ela tende a ativar mais fibras simpáticas. Isso faz com que você estimule mais o coração e pode, por exemplo, induzir doenças cardiovasculares, tá? Que é o que eu vou falar daqui a pouco. Então, além dessa regulação neural, a gente tem a regulação humoral. Como eu falei, eu vou focar no sistema rinino-jotensina. Esse é um sistema formado por peptídeos, tá? É bem complexo, como vocês podem ver aqui. Mas eu vou até facilitar ele mostrando pra cá. Então aqui a gente tem o angiotensinogênio, é uma proteína plasmática de alta massa molecular que ela é produzida no fígado e, principalmente pela enzima renina que fica nos rins, produz um peptídeo de 10 resíduos de aminoácidos que é chamado de angiotensina 1. Essa angiotensina 1 vai ser substrato pra esse eixo aqui que eu chamo de eixo clássico e também substrato pra peptídeos desse eixo aqui que eu chamo de eixo protetor, tá? Então, a angiotensina 1, quando ela é hidrolisada pela enzima conversora de angiotensina, produz a angiotensina 2 e essa angiotensina 2, quando ela age no receptor AT1, ela vai induzir vasoconstrição, então ela aumenta a pressão arterial, ela também induz antidiurese, ela aumenta a proliferação celular e aumenta a hipertrofia. De novo, são todas ações fisiológicas da angiotensina 2 quando esse sistema está regulado. Se eu tenho um desbalanço desse sistema aumentando a produção de angiotensina 2, isso já pode me dar efeitos deletérios. Eu posso ter, induzir hipertensão arterial, eu posso induzir proliferação celular, então já tenho alguns estudos que relacionam o aumento da angiotensina 2 com a incidência de câncer e hipertrofia cardíaca que nós vamos ver que pode ser deletéria para o coração. Pode ser. Se alguém tem algum parente ou a própria pessoa tem hipertensão arterial, já deve ter ouvido falar, por exemplo, de um medicamento que chama captopril, que é um inibidor dessa enzima conversora de angiotensina da ECA, essa aqui. Então, se você toma o captopril, você diminui a produção de angiotensina 2 e com isso diminui a pressão arterial. Tá bom? Nesse outro eixo que a gente chama de eixo protetor ou contra-regulatório, por quê? Porque ele tem geralmente efeitos opostos ao da perdão, ao da angiotensina 2. Ele é formado então pela angiotensina 1A7, também pela mulamandina que nessa palestra eu não vou mencionar sobre ela, mas também a gente estuda muito no laboratório. A angiotensina 2 ativando o seu receptor que é o máximo, então vai ter efeitos opostos, olha lá, tem então dos vasos de dilatação, então ela diminui a pressão arterial, ela tem um efeito antifibrótico, tá? Então ela diminui o que a gente chama de remodelamento cardíaco, que pode ser, pode atrapalhar a função cardíaca. E por aí vai. Ela tem o efeito antiproliferativo, então existem vários estudos, inclusive de um aluno lá do laboratório do Felipe, que ele estudou isso, né, no mestrado dele. Agora estou na dúvida se foi a angiotensina 1A7 ou a amandina. Acho que foi a amandina, né, Felipe? Depois você me fala. Enfim, mas que vários estudos mostram o efeito antitumoral da angiotensina 1A7 e também da lamandina. Por isso que a gente chama ele de eixo protetor, que na homeostase, ou seja, no funcionamento normal do organismo, eles estão em equilíbrio, tá? Ok. E o que é legal aqui, depois eu vou voltar a falar dela, essa angiotensina 1A7, ela pode ser produzida através da angiotensina 2 pela enzima conversora de angiotensina 2. Quem que é ela? Quem está mais atento aos problemas atuais, o vírus do coronavírus 2, ele usa essa enzima aqui para entrar nas células do hospedeiro. Mas lá na frente eu vou comentar isso de novo. Bom, tá. E, então, a primeira coisa que nós vamos falar desses problemas cardiovasculares é com relação à hipertrofia cardíaca. E o que é importante vocês saberem é que existem dois tipos de hipertrofia. a fisiológica e a patológica. Na fisiológica, você tem manutenção da função cardíaca e até um aumento da função cardíaca. Então, o coração, ele fica mais eficiente como uma bomba, tá? Quando que isso acontece? No desenvolvimento normal do indivíduo. Então, quando você, quando você está na sua infância, o seu coração, ele é muito menor. Através, com a idade, ele vai ficando mais hipertrofiado. Ele vai aumentando de tamanho e de força também, tá? Então, a função cardíaca melhora com o tempo. Outra questão, os atletas. Quem é atleta de alta performance, principalmente, eles também vão ter um coração mais hipertrofiado, maior e mais forte. Como ele é um coração mais forte, a cada batimento cardíaco, ele consegue ejetar mais sangue por batimento. Então, é muito comum em atleta a frequência cardíaca basal dele ser menor, justamente porque como o coração é mais eficiente como uma bomba, a frequência cardíaca dele pode ser menor para ele manter o volume de sangue sendo bombeado pelo sangue de forma eficiente. Tá bom? Só que existem também estímulos patológicos que vão induzir, estímulos hipertróficos, que vão induzir uma hipertrofia patológica. Essa pode ser dividida em concêntrica, que é quando... Aqui eu não sei se vocês conseguiram perceber, mas é como se fosse o coração visto de cima. Foi feita, então, uma seção e aqui eu estou vendo o ventrículo esquerdo e aqui o ventrículo direito, tá? Em todos eles. Na hipertrofia concêntrica, a gente percebe que o volume da câmera aumenta. Então, eu consigo ter menos sangue sendo bombeado por vezes porque o volume de sangue que cabe nos ventrículos diminui, tá? E eu tenho também uma isquemia, perdão, uma hipertrofia excêntrica, tá? Que é quando agora eu tenho a parede do vaso diminui e o volume aumenta, só que a força do coração diminui. Ele vai ficar muito mais ineficiente para bombear. Em ambos os casos. nesse caso aqui no concêntrico, eu até posso ter preservado a força contrátil, tá? E nesse caso aqui, a força contrátil, a contração já está com uma disfunção, ele já piora. Ambos os casos podem gerar, progredir para insuficiência cardíaca e aí o coração já não está mais bombeando como deveria, tá bom? Eu não vou entrar em muito detalhe aqui nesses casos não, depois que a gente tiver interesse a gente pode discutir um pouco mais. Mas é bom vocês saberem que existe a fisiológica e a patológica. Então, como eu falei, a fisiológica, o que desencadeia ela? Durante a gravidez, as mulheres grávidas, elas vão ter um aumento de uma hipertrofia cardíaca, atividade física, como eu falei, e o desenvolvimento normal das fases da vida. patológico, um aumento de pressão, então, por exemplo, se eu tenho pacientes com hipertensão ou uma estenose aórtica que dificulta o sangue de sair do coração, com isso o coração vai aumentar a parede do vaso, do coração, o miocárdio, para bombear, tentar bombear com mais força. Seria, então, a hipertrofia concêntrica. Aumento de volume, faria excêntrica, a segunda. Então, pode ser, por exemplo, regurgitação, é o sopro que a gente chama, quando o sangue volta para as câmaras. Problemas crônicos no coração, aqui vão aumentar a volemia, o volume de sangue, infartos, e por aí vai. No caso da fisiológica, ela é reversível e da pastológica, ela pode ser. E, no caso, em todos os problemas aqui, principalmente, a patológica pode desenvolver uma insuficiência cardíaca. só que, no meu grupo, eu estou muito interessado em entender o que é, por que que isso ocorre molecularmente. Então, as proteínas envolvidas nesse processo patológico. Então, nessa primeira parte, eu quero entender quais são as bases moleculares para o aparecimento da hipertrofia cardíaca patológica. e, como vocês já devem ter percebido, quando a gente quer falar de base molecular, a ferramenta que nós utilizamos é a proteômica. Nos seminários passados, vocês já viram que a proteômica tem várias estratégias para se estudar. o bottom-up, o middle-down e o top-down. Eu tive sorte de ter essa palestra agora, porque o Simone, por exemplo, já comentou com vocês do middle-down. Então, quem tiver, quiser relembrar ou não tiver visto a palestra dele, vai lá no YouTube que vai ter a palestra do Simone. O top-down, o Melani falou na semana passada, então quem realmente tiver mais interesse, vai lá no YouTube para assistir a palestra dele. E o Fait já falou de algumas ferramentas de bioinformática para essa análise desses dados de proteômica. Então, meu caso, eu só tenho que falar um pouquinho do bottom-up. O que é o bottom-up? Para se falar bottom-up, nós estamos necessariamente falando que nós pegamos, extraímos as proteínas de determinadas células ou tecidos e vamos digerir essas proteínas. Então, vocês já imaginam que a complexidade vai aumentar demais como o Melani falou também no seminário passado. Cada proteína que existia vão gerar dezenas de milhares de peptídeos. Centenas ou milhares de peptídeos. esses peptídeos digeridos que nós vamos analisar no espectrômetro de massa. Então, a gente analisa, vai gerar uns espectros, a gente chama de espectro experimental. E, como é que a gente consegue identificar essas proteínas depois? A gente vai usar, então, o algoritmo, perdão, um algoritmo de busca. Existe o Mascot, o Sequest, o Andromeda e vários outros. Tem também a ferramenta do Paulo Carvalho, também. existem várias formas de você identificar esses peptídeos. E é por isso que ele chama bottom-up, de baixo para cima, porque primeiro a gente identifica os peptídeos para depois identificar as proteínas. Mas como é que é feito, então? Você vai chegar nesse banco de dados e vai definir alguns parâmetros. Vai falar, olha, as minhas amostras vieram, por exemplo, de célula humana. Então, o algoritmo vai pegar todas as proteínas depositadas humanas, e aí você vai falar para ele, eu utilizei a tripsina. A gente sabe que a tripsina ela cliva toda a sequência na região C-terminal de arginina e lisina. Então, o algoritmo vai fazer uma digestão em sílico, então vai pegar toda a proteína que estava depositada e vai gerar os fragmentos sempre quando tiver lisina e arginina. Então, vão gerar vários peptídeos que eu já sei a sequência deles teóricos. Com isso, se você já sabe a sequência de aminoácidos, você consegue gerar espectros teóricos também desses peptídeos digeridos em sílico. E aí, posteriormente, vai ser feito uma sobreposição do espectro experimental e teórico para achar o que melhor sobrepõe ali. Com isso, você consegue, então, ligar que aquele espectro X veio do peptídeo Y que veio de uma proteína W. Ok? Eu vou passar só rapidamente nessas partes, senão depois não dá tempo de eu falar os dados. mas então, rapidinho, como vocês já devem saber também, a espectrometria de massa em si, ela não é uma técnica quantitativa. E por que isso? Porque a intensidade que a gente detecta dos íons não está relacionada com a abundância desses rios. Pode estar, mas não necessariamente. Geralmente, a ionização desses peptídeos influencia muito, porque o que eu estou vendo, o que eu vou detectar é o íon do peptídeo. Então, se é um íon que ioniza muito bem, o sinal dele vai ser muito bom. Então, eu não consigo comparar íons que têm características fisico-químicas diferentes e falar, por exemplo, que esse está menos abundante do que esse. Porque nesse caso, esse aqui, foi o que eu coloquei que tinham mais cópias daquele peptídeo. Então, você tem que tomar muito cuidado. Você só pode comparar sinais do espectro se forem sinais com a mesma característica fisico-química. Ou seja, o mesmo peptídeo. Aí, você pode comparar. O problema é que mesmo os peptídeos, por exemplo, aqui nesse caso, eu tenho um peptídeo X e o mesmo peptídeo X que veio de uma célula normal e de uma célula tumoral. Se ele é o mesmo peptídeo e eu for analisar os dois ao mesmo tempo, eu vou ver um único sinal com relação massa-carga, porque eles têm a mesma massa, obviamente, porque eles são o mesmo peptídeo. Como é que eu posso fazer para resolver esse problema? Marcar esses peptídeos com isótopos pesados. Então, eu vou continuar com a mesma característica fisico-química, só que agora a massa molecular deles vai ser diferente. Se a massa é diferente, agora eu consigo separar esses dois picos. E como é o mesmo peptídeo, é a mesma característica fisico-química, ou seja, a mesma eficiência de ionização, agora eu posso falar que esse peptídeo que veio do tumor tem em torno de 70% da intensidade desse da célula normal. Obviamente, não somente marcando que eu consigo quantificar, eu posso, por exemplo, usar o label-free, que é sem marcação, e basicamente o que ele faz é, porque você não vai usar o dado do espectrômetro em si dos íons, mas da corrente total de íons. É como se fosse aquele cromatograma que vocês veem no HPLC normal, é mais ou menos aquilo, e aí você consegue quantificar pela área sob a curva. E aqui tem a parte que a gente vai introduzir isótopos, como eu comentei para vocês. Mas de novo, não vai entrar em detalhes, só para vocês saberem que isso existe. E também, o Simone e o Melani, eles comentaram, por exemplo, em top-down, você não precisa fazer nenhuma etapa de enriquecimento para identificar modificações pós-tradicionais. Você analisa sua proteína intacta e aí vai detectar a modificação, se existe ou não, e o repertório de modificações de cada proteína. Como no bottom-up a gente digere tudo, então a complexidade aumenta muito, e o número de cópias de peptídeos modificados, estatisticamente, é muito menor do que o número de cópias de peptídeos que não são modificados. Em espectrometria de massa, a gente tem um fenômeno que é chamado de supressão de sinal. Por quê? Se eu tenho um íon muito abundante, ele acaba suprimindo o sinal de íons menos abundantes. Ok? Então, se você quer estudar modificação pós-traducional em proteômica, bottom-up, você necessariamente tem que fazer uma etapa que, em português, eu não sei se a gente usa o termo correto que a gente fala enriquecimento, mas é porque a gente traduz do inglês que é enrichment. Então, na verdade, eu não sei se a gente seria, assim, uma seleção, eu acho que é um termo que a gente deveria melhorar a tradução que a gente usa para o português. mas ainda assim a gente usa, porque em inglês, por exemplo, nesse caso, era uma amostra que tinham vários peptídeos fosforilados e aqui eu estou conseguindo identificar nenhum desses peptídeos fosforilados. Se eu faço esse enriquecimento para fosso-peptídeos e analiso novamente, agora eu consigo identificar todos os peptídeos que estavam fosforilados porque tudo que não for fosforilado eu removo. Na verdade, não é 100%, mas a gente enriquece, por isso que a gente usa o termo enriquecer. A gente aumenta a quantidade de peptídeos fosforilados ali, a gente normaliza para os peptídeos fosforilados. Enfim, então agora vamos voltar para a minha pesquisa em si. Como eu falei para vocês, eu estou interessado em estudar a hipertrofia cardíaca patológica e saber por que ela ocorre. Só que, diferentemente de outras técnicas ômicas, por exemplo, genômica, transcriptômica, que geralmente você tem um único método para extrair o DNA ou o RNA, na proteômica, apesar de alguns grupos falarem que é um método universal, verdade seja dita, nós não temos um método de preparação de amostra que é universal, que ele vai ser eficiente para qualquer tipo de amostra que você tem. lembrando que o que significa a preparação de amostra? Você tem que extrair suas proteínas, fazer as digestões e depois entregar para o espectrómetro de massa uma solução com seus peptídeos que seja compatível com o espectrometrio de massa, que é muito importante também. Ok? Então, a primeira coisa que nós decidimos fazer lá no laboratório foi, como a gente ia trabalhar muito com o coração, testar algumas técnicas de preparação de amostra no contexto de tecido cardíaco. Esse trabalho foi feito para o Lucas Rodrigues, que é um aluno lá do meu laboratório. E, basicamente, nós testamos, então, a parte de extrair as proteínas e depois precipitá-las usando acetona, tá? E aí, depois, ressuspender o precipitado e digerir. Uma solução, uma outra que a gente fez também, que é aquele FASP, né? Que o Matias Mã publicou há um tempo atrás, que é a digestão no filtro. E a principal vantagem desse aqui é porque você consegue ir lavando a sua amostra e depois você vai ter uma amostra para passar no massa, que você não precisa fazer o desalting antes. E uma também que é muito popular, que é a digestão em solução usando solvente com ureia, tá bom? A solução de ureia. Então, nós testamos isso com o tecido cardíaco, não vou entrar muito em detalhe aqui no no método. A gente viu que o FASP foi o que extraiu maior quantidade de proteína juntamente com o método da ureia e o da precipitação foi o que extraiu menos. Isso já era conhecido porque a gente aumenta uma etapa na preparação de amostra, a gente sabe que precipitar proteína, às vezes é difícil a gente conseguir um recovery bom dessas proteínas, a gente perde mesmo, não tem jeito, então era relativamente esperado isso. Apesar daqui parecer que teve mais proteína, não foi significativa essa diferença para a ureia. depois a gente estava muito interessado em saber se a gente não estava induzindo nenhum viés para os peptídeos e proteínas que a gente estava identificando. Então a gente usou um banco de referência que basicamente seriam todas as proteínas depositadas do Uniprot, nesse caso, agora estou na dúvida se foi Rato ou Camundum que a gente utilizou, mas enfim, aqui seria um padrão global de todas as proteínas e a gente vê que de uma maneira geral, todos os métodos mais ou menos mantém aquele padrão de proteína, a característica fisico-química daquelas proteínas. Então aqui a gente está vendo, por exemplo, o PI dessas proteínas identificadas versus as proteínas todas depositadas, a massa molecular e também a hidrofobicidade. Então assim, no geral, eles são bem parecidos. O que é bom, então mostra que qualquer um desses métodos a gente não está fazendo uma análise, enviesada que a gente não quer dessas amostras. E a gente viu uma pequena melhora também aqui para a ureia com relação ao dynamic range dela. Então a gente identifica mais proteínas menos abundantes, mais proteínas menos abundantes, tá bom? Então, o que também a gente achou bem interessante. Então aqui é só um resumo desses dados que a gente identificou. qual que é a mensagem para a gente ver? Não teve nenhuma que foi muito melhor do que a outra, o que é ótimo. Então se você estiver utilizando no seu laboratório qualquer uma das outras, qualquer uma dessas, pelo menos no contexto de tecido cardíaco, isso não vai ser um grande problema. se o seu problema for o tempo, aí você vê, a questão da precipitação de proteínas, você aumenta bastante o tempo, a gente tinha visto também que a quantidade de proteína extraída diminui, então esse talvez seria o menos indicado na nossa opinião. E o tempo foi muito similar do FASP para a ureia, só que aqui eu coloquei um asterisco por quê? Porque esse tempo aqui é o tempo do protocolo, está somando o tempo que está lá no protocolo. A gente sabe que esse tempo na vida real ele é maior, porque às vezes o filtro pode entupir, você está falando lá que eram 20 minutos de centrifugação para poder lavar a sua amostra, às vezes se está entupido o seu filtro vai demorar mais tempo do que isso. Então para o nosso laboratório nós decidimos ir para usar o método de digestão e solução utilizando ureia e tiureia. Tá bom? Então daí pra frente foi o que nós usamos. Então aqui seria pra gente estudar a questão da hipertrofia cardíaca. A gente estava mais interessado nas fases iniciais da hipertrofia cardíaca, porque a gente sabe que a primeira fase é a fase compensada, que o coração ele tem um aumento de tamanho, mas ele tem um aumento de função também. Mas depois ele progride para uma perda de função e posteriormente também insuficiência cardíaca. Então a ideia era a gente conseguir identificar algum marcador precoce, inicial para insuficiência cardíaca. O nosso modelo nós usamos isoproperenol, que ele vai ativar os receptores beta-drenérgicos do coração. Então é como se tivesse, a grosso modo ele poderia mimetizar uma hipertrofia cardíaca por aumento de estresse, por exemplo. Poderia ser a grosso modo a gente poder falar isso. Então a gente pegou o coração desses dois, a gente focou também a nossa análise nos cardiomiócitos, que são as células contráteis do coração. E nesse caso, nós fizemos a quantificação por label free e usando DIA, Data Independent Acquisition, no espectrômetro de massa da Waters, no G2S, no SINAT. Bom, então aqui é só para ver que a gente realmente induziu hipertrofia, então o coração ele aumenta de tamanho, o que é bom. Então o nosso protocolo estava ok para induzir hipertrofia. aqui nós vemos mais uma vez, então esse aqui é o cardiomiócito do controle e o cardiomiócito tratado com isoproteinóide. Então a gente vê que a área do cardiomiócito fica maior mesmo, então eles aumentam de tamanho, tá? E, bom, na nossa análise de proteômica, e nesse caso que a gente não estudou outro tipo de, alguma modificação pós-tradicional, foi só quantificação relativa das proteínas, a gente viu então que as proteínas, elas se associavam a vários processos, tá? Então, glicólise e por aí vai. Chamou, além, aqui também vale ressaltar que baseado, isso aqui é um algoritmo que a gente usa de um programa que se chama IPA, Ingenuity Petray Analysis, que baseado no seu dataset, ele consegue predizer se uma determinada via está sendo ativada ou inibida, tá? Então, ele, por exemplo, ele nos voltou predizendo que a via da sirtuína está sendo inibida pelo isoproterenol e a via da actina e da interleucina K sendo ativada. E isso também faz sentido porque a gente sabe que durante a hipertrofia cardíaca a gente tem um remodelamento de todo o arcabouço celular, tá? Então, a gente tem mesmo uma ativação de vias do citoesqueleto de actina. E nos chamou também a atenção a disfunção mitocondrial. Não foi possível predizer se ela estava sendo ativada ou inibida, mas foi uma das que deram o maior hit, tá? Então, parece que está tendo alguma disfunção mitocondrial ali pela hipertrofia. E a gente sabe que disfunção mitocondrial pode, então, ser um quadro também de estresse oxidativo. Então, a gente resolveu avaliar se eu tinha um aumento de espécies reativas de oxigênio, de roça, e a gente percebe que sim, tá? Isso aqui é um corante, o DHE, e a gente vê que sim, que eu tenho um aumento dessas espécies. Só que aí vem a pergunta, isso aqui seria ROS geral. Isso aí, ele é produzido na célula ou é uma consequência dessa disfunção mitocondrial? Então, para responder essa pergunta, nós utilizamos uma sonda fluorescente que é específica para essas espécies produzidas na mitocôndria, que é o mitosox. E nós vimos que também tem um aumento da hipertrofia, da fluorescência. Então, a gente pode dizer que esse estresse oxidativo também tem como origem a mitocôndria. Eu não posso excluir outros locais, mas que a mitocôndria está envolvida, sim, ela está. Outra coisa que nós vimos, isso aqui é uma outra análise que a gente pode fazer no Ingenuity Pathway Análise, que é predizer ativação ou inibição de efeitos downstream, ou seja, baseado no seu dataset, o que tipo de função pode estar sendo ativada ou inibida. E nós vimos aqui que seria esse meio. Então, aqui são algumas propinas do dataset que condizem com o aumento das células musculares, então, também faz sentido porque hipertrofia, a gente vai aumentar o tamanho dessas células, e também da contratilidade dessas células. Isso, num primeiro momento, pode parecer estranho porque se você aumenta a contratilidade, você aumenta a função cardíaca, ele vai bombear com mais eficiência. Mas lembrem-se que nós estamos estudando a fase compensada da hipertrofia patológica, e é já descrito que nessa primeira fase você tem um ganho de função cardíaca. Mas a gente resolveu avaliar isso, então aqui eu estou vendo a contração de cada cardiomiócito, e a gente vê que realmente nesse nosso modelo, eles estão contraindo com mais força, então está corroborando com o nosso dado de proteômica. Aqui alguns outros parâmetros que eu não vou entrar em detalhe, mas isso tudo nos diz que realmente o cardiomiócito está contraindo com mais eficiência. Então, ótimo, se mostra que a gente ainda não está numa fase deletéria a princípio da hipertrofia, e o que a gente identificar aqui pode ser um interessante biomarcador para insuficiência cardíaca que seria a fase final. nós validamos alguns desses marcadores que nós identificamos, aqui por qPCR, então aqui nós estamos na verdade vendo, a gente está relacionando a abundância de proteínas com a expressão gênica, então a gente vê que realmente o RNA mensageiro desses candidatos aumenta com a hipertrofia cardíaca, com exceção desse aqui, esse que foi o único que não deu uma diferença significativa. Então, só para eu não me ater muito a isso que eu já estou ficando sem tempo, a gente conseguiu então montar, propor o que está ocorrendo nessa fase compensada da hipertrofia cardíaca. Depois, se alguém tiver interesse, eu posso ir mais detalhadamente nisso aqui. Uma outra, um outro interesse nosso é com relação às doenças isquêmicas e lembrando, isso é a maior causa de morte no Brasil e no mundo. Então, o infarto, por exemplo. Como é que ele ocorre? Ele ocorre quando eu tenho uma diminuição do fluxo sanguíneo que vai nutrir o tecido cardíaco em si. Então, pode ser, por exemplo, uma trombose, um trombo, ou uma placa de aterosclerose. Existem várias causas para fazer isso aqui, que é diminuir o lúmen do vaso e com isso o fluxo de sangue é diminuído, com isso eu tenho menos oxigênio chegando em determinada região do coração causando a isquemia. E se eu chego, se eu tenho menos oxigênio, essas células começam a sofrer necrose. E o tecido cardíaco, até então, existem algumas hoje trabalhos mostrando com terapia com célula-tronco para tentar a regeneração desse tecido, mas como é um tecido muito especializado, ele tem uma dificuldade maior de regeneração. Então, morreu, aquela região não está mais exercendo a sua função. Então, quando ocorre essa isquemia, o paciente tem que ser rapidamente internado para fazer o que a gente chama de reperfusão, ou seja, de alguma forma, reverter aquele quadro de fechamento, de diminuição do lume do vaso da artéria coronária para restabelecer o fluxo sanguíneo. Basicamente, isso tem que ser feito rápido, o tamanho da lesão depende do tamanho da área, onde que foi essa isquemia ocorreu na artéria coronária. e como intervenções nós temos, por exemplo, uma mais simples de se fazer, que é através do cateterismo, que consegue-se, então, introduzir uma sonda lá na região e, com isso, inflar um balãozinho, o stent, que vai reestabelecer o fluxo sanguíneo. Ou, em casos mais complicados, fazer a perfusão cardíaca, colocando, então, outros vasos para ligar diretamente o arco aórtico àquela região que foi afetada, como, por exemplo, vulgarmente a gente chama isso de ponte de safena. Então, são as duas formas de fazer isso. Qual que é o problema disso também? Que, apesar da reperfusão sanguínea ser extremamente importante, se não for feita, o paciente pode morrer, ela, por si só, pode causar danos também no tecido, porque você tem um aumento rápido do fluxo que estava debilitado, isso causa um estresse oxidativo enorme, uma inflamação enorme, então, às vezes, a própria reperfusão pode agravar o quadro, apesar, de novo, de falar dela ser extremamente necessária. Então, aqui, dá para a gente ter uma ideia, em branco está a área infartada do coração, tá? Quanto maior a área infartada, pior o prognóstico, porque essa região aqui vai perder função. Então, a ideia é sempre tentar diminuir com intervenções a área infartada. Então, aqui, a gente vê que, logo após o infarto, sem a reperfusão, você tem uma área infartada muito maior, após a reperfusão, você, geralmente, consegue diminuir essa área infartada, e daqui a pouco, eu vou também comentar que existe a possibilidade de usar cardioproteção, que são moléculas que protegem o coração, principalmente, desse que a gente chama de dano de reperfusão, tá? Então, após a reperfusão, você conseguir minimizar esses danos da reperfusão. Aqui eu não vou entrar muito em detalhe, até porque eu acho que vocês não devem estar enxergando direito, mas, basicamente, mostra aqui as vias dos danos de reperfusão, algumas delas, Então, basicamente, você tem uma liberação maciça de cálcio intracelular, isso vai gerar um dano tessidual, produção de espécie reativa de oxigênio, o pH é alterado, e você pode, então, causar lesões letais de reperfusão. Inclusive, isso também é um grande problema para transplante, porque durante o transplante, você tem que interromper o fluxo sanguíneo no coração e depois restabelecer, fazer a reperfusão. Isso, às vezes, pode também ser a causa de insucesso no transplante cardíaco, os danos de reperfusão. Bom, então, a gente primeiro quis ver quais que são essas moléculas que estão sendo envolvidas no infarto. Então, isso aqui foi um trabalho que a Diana, que é pós-doc lá do laboratório, junto com a Fúvia, que foi uma aluna de doutorado do laboratório, fizeram, induziram infarto nos animais por sete e sessenta dias. E sete dias após o infarto e sessenta dias após o infarto, nós fizemos o nosso trabalho de proteômica para identificar. Então, a gente vê, por exemplo, que com sete dias de infarto, várias proteínas mitocondriais são reguladas negativamente. A gente vê que, geralmente, o que a gente percebeu é que depois de sessenta dias, menos proteínas estão alteradas. E por que isso? Porque o nosso organismo, ele vai tentando compensar de alguma forma aquele problema. Então, ele tem vias próprias para tentar melhorar o problema. O que é importante dizer é que não necessariamente após sessenta dias de infarto, uma pessoa está melhor. Porque o que acontece é o seguinte, as que sobrevivem a sessenta dias de infarto, o coração, então, um pouco melhor, a função cardíaca e também as proteínas parecem que estão sendo menos afetadas naquele momento. Então, a gente viu várias proteínas de função mitocondrial reguladas negativamente. Insulina, então, isso é interessante que a gente vê uma alteração do metabolismo para carboidratos. Por outro lado, transcrição está aumentando, óbvio, porque aí a célula começa a tentar sintetizar outras proteínas para tentar reverter esse quadro e por aí vai. Então, isso aqui seria o quadro do infarto. Vamos, então, ver o que a gente pode fazer para minimizar os danos do infarto, que a gente chama, então, de cardioproteção. Então, existem várias estratégias de cardioproteção descritas na literatura e que já, inclusive, foram para testes clínicos, só que, infelizmente, todas elas, de alguma forma, falharam nessas análises clínicas. Então, por algum motivo, a gente tem bons resultados no laboratório para moléculas cardioprotetoras ou manobras cardioprotetoras. Só que, quando a gente vai fazer isso num estudo grande, de coorte, o ganho é insignificante ou nenhum. Então, tiveram já vários artigos publicados, perguntaram, não é se isso, cardioprotection dead, enfim, e todos esses são unânimos e nós também somos unânimos de que não, ainda não. Um dos problemas, e aí fica uma mensagem para quem estiver escutando, é porque, quando a gente tem uma molécula interessante, a gente geralmente testa elas em modelos animais saudáveis, jovens, que não têm nenhuma comorbidade. E isso não é o que geralmente vai acontecer na clínica. Uma pessoa que tem uma insuficiência cardíaca ou uma hipertrofia cardíaca, geralmente ela está acompanhada por outras doenças, diabetes, hipertensão, e por aí vai. Então, fica aí a mensagem para também testar em animais com esse tipo de comorbidade, animais mais idosos, e sexo, também importante, geralmente a gente só testa em machos. Então, fica aí uma mudança de paradigma que a gente tem que fazer antes de falar assim essa molécula é legal. Mas a gente então acredita que a cardioproteção não está morta e como vou dar dois exemplos e aí eu finalizo essa palestra para vocês. Um deles é a enzima a ajotensina 1A7 que eu já comentei dela para vocês e também um peptídeo escorpião. Então, se vocês lembrarem, a ajotensina 1A7 ela ativa o Nelmas para induzir vários efeitos benéficos. Dentre eles, isso aqui é um artigo já bem antigo de 2002 que mostra que após o infarto vários parâmetros cardíacos são piorados e a ajotensina 1A7 reverte esses parâmetros cardíacos. Então, nos mostrando um efeito cardioprotetor. Só que peptídeo, nós sabemos que você administrar um peptídeo rapidamente existem várias enzimas proteolíticas no nosso trato gastrointestinal como também no sangue. Então, a meia-vida desses peptídeos é muito baixa. Uma solução é fazer uma formulação com esse peptídeo que, de novo, ele é endógeno, é nosso, nós temos esse peptídeo no nosso organismo, colocar ele dentro. Isso aqui é a ciclodextrina, que é uma técnica que o professor Rubem, lá do Departamento de Química da UFMG, faz muito. Esse trabalho foi feito com o que antes era aluno de doutorado dele, o Frederico, que hoje é professor na Federal de Itajubá. Então, você coloca esse peptídeo aqui dentro da ciclodextrina e ela vai proteger esse peptídeo de hidrólise. Aumenta muito a meia-vida dele no sangue. E você pode administrar ele de forma oral. Então, aqui a gente consegue ver que se você administra a jortensina 1 a 7 sem nenhuma formulação, você tem um leve aumento aqui após 6 horas, mas que não é significativo justamente por isso, porque ela vai ser hidrolisada. Com a ciclodextrina, a gente vê esse efeito por até 6 horas. 24 horas, já não vê mais, mas 6 horas após a administração, ela está com uma alta concentração no sangue. Ok? Isso aqui foi, então, induzido o infarto. Essa parede aqui é o miocárdio, é a parede do ventrículo esquerdo. Aqui, então, no grupo XANA, que é uma simulação da cirurgia sem induzir o infarto. Aqui, induzindo o infarto, a gente vê que aqui em branco seria a área infartada. Então, a gente vê que uma extensa área infartada. E tratando esses peptídeos com a jortensina 1 a 7, diminui bem a área infartada, que é o que nós estamos vendo aqui. Então, mais uma vez, tem o efeito cardioprotetor. E como eu... Outra coisa que a gente pode ver, isso aqui é um ecocardiograma. Eu não sei se vocês vão conseguir perceber, mas aqui eu tenho a parede anterior do ventrículo e aqui a parede posterior. E aqui seria, então, a cavidade do ventrículo. Então, o que a gente vê é que isso aqui é como se fosse o ventrículo em diástole, relaxado, quando ele contrai. A gente vê aqui, então, ele contraído. Então, isso aqui é em função de tempo. Então, aqui está em diástole, sístole, diástole, sístole. O que a gente percebe após o infarto é que aqui a parede posterior para de contrair. Eu acredito que vocês estejam percebendo. Tanto 15 minutos quanto 50. Agora estou na dúvida, isso aqui são 15 dias. Eu acho que é 15 dias e 50 dias após o infarto. Então, a gente percebe que a parede posterior para de contrair. E por que na parede posterior? Porque geralmente no infarto, no modelo, a gente oclui a artéria coronária anterior, ou seja, que está ali na parede anterior. Então, é por isso que essa região vai sofrer necrose e deixa de contrair. E o que a gente vê é que com o tratamento a gente consegue reestabelecer. Não chega a reverter totalmente, mas a função cardíaca é reestabelecida. Tá bom? Então, a gente já sabe que a JTC-9A7 tem efeito cardioprotetor. Mas a gente quer saber como? As bases moleculares. Então, para isso, a gente quer saber quais eram as proteínas envolvidas nessa melhora de fenótipo, né? Melhora da função cardíaca. Então, o animal, de novo, esse é o trabalho da fúlvia e da diânea. Esses animais, então, a gente induziu um infarto neles, tá? E trata esses animais por 7 dias ou 60 dias com a ciclodextrina e angiotensina 1A7, tá? E, obviamente, com todos os controles necessários. Eu vou aqui um pouco mais rápido, que eu acho que eu já estou passando do tempo. Vou chamar a atenção só aqui para algumas proteínas envolvidas nessa sinalização da CXR4, que é uma citocina. Então, a gente vê que várias proteínas envolvidas nessa via da citocina foi regulada. O infarto, então, aqui, o que a gente vê? Olha só. Que o tratamento aumenta a expressão à abundância dessa proteína. A miosina de cadeia leve 7 já é descrito que aumenta a expressão dela após o infarto. e o tratamento com a 1A7 reverte esse aumento, tá? E também com a miosina de cadeia 9. Então, a gente vê algumas proteínas relacionadas com essa via sendo alteradas pelo tratamento. Nós confirmamos isso por PCR quantitativo. A gente vê que, aqui no caso, na verdade, é o receptor, CXR4. Então, a gente vê que esse receptor diminui a expressão dele após o infarto e que após 7 dias você tem uma... Como é que se diz? Ele ainda está diminuído, né? Como é que se diz? Desculpa, aqui está errado, viu, gente? Ele tem um aumento, o CXR4, ele aumenta a expressão no infarto e o tratamento diminui, tá? O tratamento está aqui, ó. Porque aqui são tempos diferentes. Ele vai diminuir. Então, aqui, porque eu não tinha visto aqui a legenda. Então, no infarto 7 dias aumenta a expressão do CXR4, o tratamento 7 dias diminui a expressão dele e aqui é o shampoo. A mesma coisa com 60. Então, a gente consegue reverter essa regulação positiva do CXR4 que é deletério, ela induz uma inflamação no coração. Então, com isso a gente conseguiu propor um mecanismo para essa via que está acontecendo de novo por proteônica. Por fim, o último exemplo que eu quero dar para vocês é a cardioproteção através de um peptídeo de escorpião, tá? A gente tinha identificado esse peptídeo que é chamado de TS14 são 25 resíduos de aminoácidos, lá em 2008, 2009 e ele é um peptídeo que ele parece ser protetor porque ele induz vasodilatação, ele induz hipotensão, nós tratamos animais hipertensos com esse peptídeo e reverteu a hipertensão desses animais. Então, no primeiro momento nós pensamos ele como um fármaco anti-hipertensivo, só que a gente foi mudando um pouco com o tempo. Aí depois, a gente teve em 2013, nós resolvemos fazer o venoma do escorpião, do veneno do escorpião, não vou entrar aqui em muito detalhe, mas a gente viu modificações pós-tradicionais e também fizemos aqui uma estratégia bottom-up, desculpa, top-down, ou seja, sem digerir as proteínas e é isso que eu quero chamar a atenção. Sem fazer digestão, nós vimos que identificamos vários fragmentos de toxinas conhecidas. Isso, às vezes, é uma modificação pós-tradicional que é negligenciada por nós, mas a proteólise é, sim, uma modificação pós-tradicional. Então, você tem uma proteína nativa, que ela pode ser processada, gerando vários fragmentos, geralmente esses fragmentos são também biologicamente ativos, isso aqui a gente chama de criptídeos, Então, nós vimos, foi muito interessante porque a gente identificou aquela hipotensina que eu comentei, o TS-14, e nós vimos vários fragmentos desse peptídeo. E aí, nós resolvemos, então, testar um desses fragmentos que é chamado de, a gente começou a chamar ele de KPP por causa da sequência de aminoácidos dele. Então, ele é um peptíde com três resíduos de aminoácidos. Então, antes de mostrar como é que ele foi testado isso, isso aqui, o coração, gente, ele é fascinante por isso, é o único órgão que ele consegue funcionar sozinho. Então, ele tem o que a gente chama de automatismo. Então, aqui é um coração de um rato, de um rato, e se você manter ele com uma solução nutritiva, oxigênio e etc., ele fica viável e contraindo. Então, a gente está vendo aqui a sístole, do coração, perfeitamente. Então, é um método relativamente simples de você simular isquemia e reperfusão. Esse trabalho aqui, quem está fazendo é a Edneia, o Lucas Bolaes, a Érica, que foi uma aluna também, trabalhou com esse modelo. Então, aqui, a gente consegue depois, aqui a gente está vendo, induzindo a isquemia, então, não sei se dá para vocês perceberem, mas o coração, ele começa a contrair diferente, tá? Isso aqui é chamado de arritmia cardíaca, ele começa a sofrer arritmias cardíacas durante a isquemia e após a reperfusão. Então, o protocolo que a gente usa é 30 minutos para o coração estabilizar, depois 30 minutos nessa isquemia e depois 30 minutos reperfundindo com ou sem a droga de estudo, nesse caso, o KPP. Então, a gente viu que o KPP, ele é capaz de diminuir as arritmias do coração, tá? Então, tem o efeito cardioprotetor. Isso aqui ainda é um projeto que está em andamento. Mas aí, nós resolvemos, então, estudar como isso ocorre. Então, a gente utilizou o protocolo nosso, não vou entrar em detalhe. Isolamos cardiumiócitos, extraímos proteínas, quantificamos essas proteínas. Então, seriam basicamente, a gente quis fazer um estudo temporal, então, sem estimular os cardiumiócitos e depois 5 minutos após estimular os cardiumiócitos e 30 minutos após estimular. como foi um tratamento curto, a gente estava interessado em ver também as vias de sinalização. Então, a gente estudou também proteínas fosforiladas para ver sinalização. Então, aqui a gente usou uma etapa de enriquecimento com fospeptídeo. Bom, não vou entrar em detalhes nessas figuras, até porque eu acho que vocês não devem ter conseguido enxergar. A gente conseguiu mapear várias proteínas alteradas relacionadas à apoptose. Aqui seria a parte do proteoma, a cadeia transportadora de elétrons. Então, parece que esse peptíde altera essas funções. Parece inibir a apoptose e estimular a cadeia transportadora de elétrons. E, com o fosproteoma, a gente vê também várias proteínas, sítios dessas proteínas sendo reguladas. Então, muito relacionado com contração muscular, também apoptose e adesão celular. Nós validamos algumas dessas proteínas que nós identificamos. Então, a gente viu que, realmente, a AKT é fosforilada pelo KPP. A ERK1-2 também é fosforilada e essa ativação dessas sinases já é descrito como um efeito cardioprotetor. Então, a gente acha que pode estar sendo envolvida aqui. Vai produzir oxido nítrico, nesse caso aqui, tem um efeito cardioprotetor. A fosfolamban também é fosforilada. A gente viu que ela é desfosforilada, realmente. E isso é condizente com diminuição da força de contração, da contratilidade. Se altera a dinâmica do cálcio intracelular. E nós confirmamos isso, que realmente a força de contração com o KPP diminui. Então, com isso, a gente propõe que essa toxina, TS-14, ela vai sofrer protreolise, dentre eles, o KPP. E esse KPP, ele age nesse receptor de braticinina 2, vai ativar, então, a via da AKT, vai inibir a fosfolamban, com isso, então, alterando toda a dinâmica de cálcio e diminuindo a contração muscular. Então, eu já estou acabando, eu só quero finalizar falando assim, qual que é a próxima etapa? Isso é um trabalho que ele é liderado pelo professor Robson Santos, que é lá do Laboratório de Hipertensão, que é muito desse trabalho que hoje nós conhecemos do sistema rinino-ajotensina, foi ele e todo o grupo que estava envolvido, principalmente a jotensina 1A7 e a Lamandina que foi o grupo dele que identificou. Qual que é a questão aqui, então? Por que ele teve essa ideia e do meu grupo nós vamos ficar responsáveis pela parte de quantificação dos peptídeos do sistema rinino-ajotensina por espectrometria de massa? E qual que é a questão? Aqui, lembrando, o sistema rinino-ajotensina, eu coloquei aqui a ECA2 como principal, lembrando que a ECA2 é a principal enzima que vai fazer com que peptídeos do eixo clássico sejam convertidos em peptídeos do eixo protetor, tá? E essa ECA2, nós sabemos que ela é alvo do coronavírus, do novo coronavírus, para entrar nas células. Então, isso é uma enzima que ela é integral de membrana e aí o vírus usa ela para entrar nas células do hospedeiro e ele inativa essa enzima. se inativa essa enzima, o que vai ocorrer então? Depois eu volto naquele gráfico. Vai diminuir a quantidade de angiotensina 1A7 e aumentar a quantidade de angiotensina 2. E a gente sabe que isso aqui, em abundância, pode induzir inflamação e isso aqui, que é um peptídeo anti-inflamatório, vai ter menor concentração no sangue. Então, a gente acredita que muito dessas consequências do COVID, que é inflamação, a parte também de microagregação de sanguínea, altera o fluxo, a questão do metabolismo energético, fibrose do pulmão, tudo isso são efeitos que nós já conhecemos da angiotensina 2 e que a angiotensina 1A7 reverte. Então, a nossa hipótese é essa, é que você diminuindo esse peptídeo, que é o que nós vamos comprovar por espectrometria de massa, tenho certeza, está causando todos esses efeitos e inclusive levando à morte. Então, a ideia é tratar, e isso já começou aqui em Belo Horizonte em alguns hospitais, alguns pacientes estão sendo tratados com a angiotensina 1A7, tá bom? Então, eu espero que no futuro a gente tenha dados para mostrar sobre esse projeto. Aqui é só para vocês verem que loucura, se você faz uma busca no banco de dados no PubMed usando ACE2, a ECA2, a gente tinha uma média de 200 publicações por ano dela e só esse ano, isso aqui no começo de julho que eu fiz essa pesquisa, já quase mil artigos publicados. Então, você vê como é que infelizmente por uma causa, é uma enzima extremamente importante para a função do nosso organismo. Ela é uma enzima protetora, até onde a gente sabe, só que está levando agora essa fama ruim por causa do coronavírus, mas não é porque ela é a ruim, mas é porque o coronavírus diminui a atividade dessa enzima no nosso organismo, tá bom? Então, com isso eu gostaria de agradecer a vocês que estavam assistindo até agora, eu acho que eu passei um pouco, eu peço desculpa, ou bastante, e todas as pessoas colaboradoras, aqui o grupo do núcleo antiproteômica, e também todo mundo, aqui várias pessoas estão faltando do laboratório de hipertensão, mas que é um ambiente super legal, e tem uma, eu acho bom porque eu venho com essa parte mais molecular, e esse laboratório de hipertensão tem toda essa parte que possibilita essa análise funcional, então acho que é um casamento bem legal que acontece. E é isso, estou aberto para perguntas se tiverem. Obrigado, viu gente? Eu não sei se, ô Carol, você está aí? Você podia ir olhando aí as perguntas, alguma coisa, se tiver alguma, não sei se vai ter. Carol, está aí? Ana Carolina? Eu estou aqui. Então, você quer auxiliar, por favor? Posso. Gente, alguma pergunta? eu acho que não tem, vocês entenderam alguma coisa? Eu não entenderam nada. Oi, professor, bom dia, eu tenho uma pergunta. Calma aí, deixa eu ver quem que é, quem que é? Sou eu, Mário. Ah, tá, não estou enxergando aqui, agora eu coloquei o... Fala, Mário, tudo bom? Ei, professor, parabéns pela apresentação, parabéns pela iniciativa, gostei bastante, consegui entender praticamente tudo, acho. Que bom. Bom, a minha pergunta vai para o resultado que o senhor mostrou da melhora nos parâmetros contráteis, quando o senhor fez o infarto e tratou com a jotencina 1A7. Sim. Considerando que o cardiomiostro é uma célula que não se replica e considerando que no evento do infarto acontece um processo intenso de necrose, eu queria saber se o senhor investigou quais foram os parâmetros e se isso apareceu no proteoma que foram modificados para promover essa melhora na contratilidade, entendeu? Fiquei com essa dúvida. Sim, entendi. Na verdade, eu acho que o maior o efeito benéfico ali é porque, na verdade, o jotencina 1A7 está diminuindo a extensão da necrose, entendeu? Então, são menos células morrendo. Ah, entendi, entendi. Iniciou logo após... Na verdade, eu acho que no dia do infarto a gente já começa a tratar com o A7. Mas, a gente vê um ganho de melhora a longo prazo também. Então, eu não sei se a gente não pode descartar uma regeneração. Eu realmente não sei. Porque a gente tem ali, vai melhorar a angiogênese, então a circulação melhora. A gente sabe que vai ter uma melhora também na melhor eficiência da sinalização do cálcio, que é muito importante para a contração. Mas, a ver se também a gente não tem uma pequena regeneração. Porque alguns estudos mostram coisas muito estranhas nesse sentido. Que poderia ser até uma regeneração. Entendi, obrigado. Você pode ativar genes embrionários. Então, não sei se a gente está ali reprogramando essas células cardíacas. Obrigado, Marcos. Uma última questãozinha, professor. O senhor mediu de alguma forma se as células que restaram, elas tiveram algum aumento na eficiência contrática? Porque eu estou pensando o seguinte, pode ser que tenham morrido células a longo prazo do que o senhor falou e que essas células que restaram, elas aumentaram a capacidade de contrática. Sim, sim. Via ecocardiograma, a gente vê que a função cardíaca é melhorada. Então, pode ser isso também. a questão das células ficarem mais eficientes, as que sobraram. Então, acho que é uma série de coisas. Melhora da função cardíaca das células que permaneceram vivas, diminuição da extensão da área infartada, então você tem menos células morrendo e aí já é uma especulação se a gente não tem também uma divisão celular. que isso é uma coisa que não não é descrito. Thiago. Fala, Richard. Tudo bom? Muito boa a apresentação, cara. Parabéns. Trabalho bonito que você está fazendo. É bom, deixa nesse slide aí mesmo. Exatamente. Esse aqui? Eu estou, você sabe que assim como você eu compartilho dessa fixação pelos criptídeos, né? aqui nos venenos de serpentes. A minha pergunta é sobre esse TS-14, é isso? Aham. Eu acho interessante, quer dizer, você tem um tripeptídeo que está com atividade, mas o peptídeo em si é bem maior, né? Sim. Você tentou já uma hidrólise, vamos chamar assim, ao acaso, ou uma síntese de várias regiões do peptídeo maior, fazer vários tripeptídeos e procurar por outras atividades? Ou seja, será que é uma molécula maior que em determinado momento ela vai ser hidrolisada para um caminho para responder uma coisa, entendeu? O que eu posso dizer é o seguinte, com relação à hidrólise, o peptídeo, eu nunca cheguei a fazer no plasma, mas a gente já fez com carboxypeptidase e aminopeptidase. Geralmente, sobra esse KPT mesmo, porque você tem as duas prolinas que dificultam a hidrólise, né? E essa lisina com carga positiva. Com relação a outros, nós ainda não fizemos, mas eu tenho certeza, assim como você, eu também sou fascinado nas questões de criptídeos, por quê? Para mim, não faz sentido nenhum um gasto energético absurdo que o organismo tem para produzir proteínas enormes que depois elas vão ser hidrolisadas. Olha o exemplo, por exemplo, do angiotensinogênio. É uma proteína plasmática de mais 300 resíduos de aminoácidos. E o que nós sabemos é que ela leva só a fama de coadjuvante de ser uma carreadora de angiotensinas. Lá no N terminal dela tem esses 10 aminoácidos que vão gerar essas angiotensinas. E todos os 300 e cacetada que sobram. Para mim, não faz sentido nenhum a célula gastar uma energia absurda para descartar aí a maior parte. Então, assim, eu acho que é isso mesmo. Eu lembro que tem até o trabalho do... Como é que chama o seu colaborador lá dos Estados Unidos? O King, né? Jay Fox, está falando? Jay Fox, Jay Fox. Ele mostra muito isso, né? Que no... O acidente com serpente, ela está fazendo aquelas enzimas, você usa um soro para neutralizar a toxina, só que essas toxinas geralmente elas têm proteólises que vão gerar vários peptídeos que esse soro não vai neutralizar e esses peptídeos podem aumentar ainda mais a toxicidade do veneno, né? Sim, as dumps, né? Mas, é, dentro do que você está falando, só complementando, eu acho que esses nomes engraçados como criptídeos, moonlights em proteins e proteínas intrinsecamente desordenadas são apenas nomes para nossa ignorância sobre como essas proteínas funcionam, entendeu? A gente em algum momento a gente vai descobrir outras, pode descobrir outras funções, só não foi a seis, né? Só não foi ensaiado para aquela outra função, mas legal, muito bonito o trabalho. Parabéns. E várias pessoas às vezes chegam e falam assim, nossa, mas calma, um peptíde de três resíduos de aminoácidos tem função biológica? Principalmente o pessoal dos meus colegas da fisiologia, eles vêm conversar isso comigo. Só que eles esquecem que existem dois neurotransmissores que têm um efeito totalmente diferente. O glutamato é um neurotransmissor excitatório. E o GABA nada mais é do que o glutamato descarboxilado. Então é um aminoácido que eu estou perdendo CO2, estou perdendo dióxido de carbono e ele vai ter agora um efeito totalmente diferente, um efeito inibitório. então é isso. É o mundo para a gente estudar. É o mundo para a gente estudar. Exatamente. Legal. Professor. Oi. Beleza, Bruno? É o Bruno aqui, beleza? Beleza. Então, eu tenho uma pergunta. Falando ainda sobre a isquemia, vocês têm algum dado proteônico que demonstra, por exemplo, um padrão de expressão proteica que indica um melhor desfecho, ou seja, um melhor prognóstico? Sim. A princípio, a gente teria isso baseado no tratamento. Então, eu não sei se eu coloquei aqui, mas, por exemplo, essas proteínas que aumentaram, por exemplo, se bem que esse modelo não é com isquemia, teria que naquele outro, desse aqui, todas as proteínas que aumentaram, aqui eu coloquei só algumas, mas todas as centenas de proteínas que aumentaram a abundância após o infarto e o tratamento, você poderia falar que são assinaturas de um bom prognóstico. O grande problema é que nesse estudo a gente tratou com um A7. Então, seria um bom prognóstico após tratamento com um A7. Talvez seria legal fazer um estudo que a gente induz o infarto e, na verdade, está até aqui, nesse aqui, nessa primeira parte. Isso eu nunca tinha pensado, mas é uma boa pergunta, uma boa coisa a fazer. Essas proteínas que esses animais que após 60 dias ainda estão vivos e se apresentam uma melhora, a gente pode estudar essas proteínas e talvez falar que essas proteínas são uma boa assinatura de um bom prognóstico após, nesse caso, agora de longo prazo, após o infarto. Porque os animais eles não progrediam por uma insuficiência cardíaca e tal. Então, assim, daria pra fazer. Eu acredito que sim. Então, só perguntando aqui, você acha que essas proteínas, então, seriam uma assinatura de boa resposta ao tratamento com a gente já tem esse macete? Exatamente. Porque o que a gente fala, a gente fala que existe um remodelamento do proteoma cardíaco por causa do infarto. Alterou o padrão de expressão, você está remodelando ali o proteoma. Então, a gente pode ir atrás dessas proteínas e verem alguma delas ou a combinação delas pode ser o que induziu uma melhora naquele coração. Agora, de novo, talvez o ideal era fazer um estudo desse e separar, porque aqui nós estamos fazendo um batch de todos os animais com 60 dias. Talvez induzir um infarto, esperar aí um tempo e selecionar daquele grupo todos os animais que têm uma melhora via ecocardiografia. Que eles tiveram uma piora da função cardíaca, mas que depois melhorou. E esses animais, a gente separar eles como um grupo de guerreiro e fazer um proteoma desse grupo versus comparando com um dos que tiveram um fenótipo ruim. E aí, com isso, a gente poderia assinalar proteínas que poderiam ser as responsáveis por esse melhor fenótipo. Deu para entender? Entendi, professor. Muito obrigado pela explicação e parabéns pela apresentação. De nada. Obrigado. Tem três perguntas aí no chat, tá? Consegue ter? Eu estava esperando o pessoal do... Se não me fez para falar, esperar para deixar. Depois eu também tenho uma pergunta, viu? Quem? Tá. De o Cassoli. Tá bom. Então, lê para a gente, Carol, pode? Pode. A primeira pergunta aqui do chat foi do Amos, Amos, não sei pronunciar o nome dele. Ele tem duas perguntas. Primeiro, ele está perguntando sobre as similaridades entre a proteômica e química de proteínas. Você quer responder ou pode perguntar? Tá. Então, Amos, você perguntou quais são as similaridades entre proteômica e química de proteínas. Eu diria que a proteômica é uma branca de proteínas de proteínas. Então, você tem proteínas de proteínas de proteínas onde estamos estudando o físico e química de proteínas e proteínas é um link de proteínas. Então, eles são similares em uma maneira, mas proteínas é uma análise de proteínas de proteínas de uma célula ou de tície em uma medida de tempo. Então, você sabe o que eu quero dizer? Sim, eu entendi. Então, usually, na clássica proteínas de proteínas você quer estudar as características de proteínas de proteínas. Por que proteínas nós vemos todos e identificamos eles. Então, temos a aminoácidos sequência e por que temos que temos também a PI valor e hidrofobicidade e e so on. Mas em proteomics nós queremos estudar, identificar esses proteínas e, mais importante, avalia como é a abonência de proteínas em diferentes contextos. Então, por exemplo, disease versus normal e things like that. OK? Yeah, thank you very much. And you also asked to explain a bold picture in addition to what I know already. Now, my other question is how do you know if proteínas precipitation occurs aggregation? Yeah, this is definitely a big problem. When we do proteínas precipitation, we, of course, do aggregation. So, it's really tricky to use proteín precipitation to get rid of all the chemicals that might interfere in your downstream analysis. Because, as you said, proteins may aggregate, they also denaturate, and if you remove all the organic phase and let your sample dry too much, it's nearly impossible to reconstitute your sample again. I have already lost a lot of samples doing that because the protein aggregates and you can use a high concentration of urea or detergent and sometimes the pellet doesn't come again to solution. So it's really, really tricky. That means one needs to be very careful when doing the analysis. Yes, definitely. That's why I avoid to do precipitation. We are using in solution digestion, but of course, there is limitation. So the way that we use in the protein, we use urea and tyorrhea to denaturate the proteins and then digest it. what is the problem? Urea, you cannot heat it up to 37 degrees because then you can start producing artifacts in the protein, cardamylations. So one need to keep down the temperature, but then the drip back because the optimal temperature for trypsin is 37 degrees. So you do digestion under in sub optimal condition. But that's something that we accept and we are doing. So that's why I say that there is no universal way to do sample preparation for protein. All have advantages and disadvantages. Yeah. If I can just have a comment on this also because now they are doing also a reduction and alkylation before to do the precipitation because when you do the reduction and alkylation you don't have more proteins in their native conformation. So they saw that even though you could still have a little bit problem on the resolubility of these proteins. Once you start to trypsinize these proteins you get smaller fragments and these get more soluble. So with the digestion you can also improve the solubility of your sample and get a better recover in this precipitation method. Thank you very much. You are welcome. And you are more than welcome to join us next weekend. No problem. Sorry. No problem. I will take cognizant of the email. I will be able to join. I don't know if we can also make subtitles for the video because we are going to upload it on YouTube. YouTube. Oh, no problem. If someone knows how to do that, how to put like a subtitle, that would be great and then you can contact me. OK, thank you, thank you, Amos. Tem mais pergunta? Tem uma pergunta da Raquel, e ela está falando que a disfunção mitocondrial gerada pelas espécies reativas de oxigênio podem induzir processos inflamatórios e geração de citocinas que podem influenciar as funções imunes. E ela com efeito Warburg e que originam células tumorais. Sim, sim. Acredito sim, Raquel. Inclusive, o Lucas não está aí, acho que ele está em aula. A gente submeteu um trabalho recentemente com célula tumoral tratando o conjunto ensino A7. E a gente aceita esse efeito Warburg. Sim, eu acho que você está certinha. Acho que tem a pergunta da Ju, que ela ia fazer também. Posso fazer? Tem mais alguém? Pode, aparece aí, afinal de contas, sua palestra está chegando também. Bom, parabéns, Ti, parabéns ao grupo pelos trabalhos. É muito legal ver o trabalho de vocês aí gerando bons frutos. E eu tenho uma pergunta simples, é uma pergunta técnica. Na primeira parte que você mostrou do trabalho de regulação, você usou Label Free, não foi? Para fazer quantitativa. E no segundo você usou TMT. Sim. Vocês usaram TMT por quê? Vocês usaram no SNAPT também? Não, não. Todos os outros experimentos foram em Orbitram. Só aquele primeiro que foi no SNAPT. Sempre que possível, Ju, eu iria para o TMT. Não, tranquilo. Por quê? Você consegue multiplex, né? Isso. Você tem lá, agora, você consegue analisar 10 ao mesmo tempo, então você melhora a reprodutibilidade, então, isso ajuda demais. Tem desvantagens. É caríssimo, então é só quando dá. É, então, isso que eu ia perguntar, se tinha no laboratório, você pegou e eu vou usar. Caríssimo, é, só quando dá. É, não, eu sei. E ele tem o efeito de compressão da razão, né? Então, assim, porque você tem aquele problema de quando você seleciona o íon parental, vem também íons interferência fragmentar, que vai alterar o seu padrão de quantificação. Então, tem essa compressão que não é tão legal, mas, por outro lado, o que é bom dele também? Como você junta tudo e eles ficam isobáricos, você aumenta muito o sinal. Então, as melhores... O espectro fica mais bonito. É. O nosso melhor resultado de identificação, número de proteínas identificadas, foi com ele. Nós não somos pica das galáxias para identificação, não, mas teve um que a gente conseguiu quase 6 mil proteínas usando o TMT. Mas não é o normal. A gente tem conseguido menos. Mas é por isso. E o dimetil tem sido a escolha para desespero dos meus alunos, porque sempre pedem para eu comprar o TMT porque é barato. É, não é. É o que tem. É o que dá. É o que dá. É o que dá. Então, você não tem tanto multiplex porque são só 3 condições, tem muito missing value, mas é o que dá. Então, a maioria dos nossos trabalhos que tem saído atualmente são com dimetil. Ah, beleza. Bacana. Valeu, querido. É isso. Tem mais algum... Tem aqui da... A Ana já falou, né? Tem mais não, né? Não, não. No chat, não. Tá. Ô, Gilberto, você quer comentar sobre a nossa nova empreitada com relação a esses seminários e a BRProt? E já chamar todo mundo para fazer... para cadastrar lá na BRProt? Não paga, viu, gente? Não sei se ainda não paga, mas até então não tem anuidade, não. Você está no mudo. Nós não estamos escutando, não, Gilberto. Você está... Tirar ele do mudo. Tiago, talvez tira também o share. É isso, hein? Tá. Gilberto, não estamos escutando. Tá no mudo. Não, é isso mesmo, Tiago. Vamos fazer de graça porque já basta a gente pagar a Rilpo, né? Online. É, é. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui o seu, Gilberto. Espera aí. Talvez eu consiga te desmutar. Tá, Luiz. Tá agora. Ah, pronto. Agora deu. Tá legal. Não, eu preferia que o Fabinho falasse. Vocês estão coordenando isso? Você, Fábio, José... Tá, então, Fabinho. Fabinho, está no ar? Você está também... Estou, estou aqui. Então, fala aí, Fabinho. Combina aí. Vocês estão coordenando tudo isso? Eu estou fazendo mais a parte da BRProt e, lógico, no circuito, com todo mundo junto. Mas vocês estão coordenando. Eu preferia que vocês... Minha sugestão é essa, pelo menos. Não, não pode ser, mas eu... É bom também ter um pouco a palavra do presidente da BRProt, né? Bom, mas a ideia... Eu acho que o Tiago... Acho que o slide que você... Antes de tudo, parabéns, Tiago, pela apresentação. Muito boa. Eu acompanhei alguns dos seus trabalhos lá na Dinamarca. Eu vi o quanto cresceu isso, né? Desde a identificação dos peptídeos até agora. Então, eu acho que está muito... Está ficando muito bonito. O grupo está muito bonito, né? Bom, mas sobre esse encontro, foi realmente uma coincidência muito feliz, né? Acho que o Tiago mostrou lá no slide lá e ele estava fazendo esse My Friend is Massa para um grupo de pessoas e convidando a gente a participar. E a gente fazendo lá, juntando grupos também do Brasil para participar e convidando pessoas de fora. Então, acho que foi uma coincidência muito feliz e muito interessante. Então, surgiu essa ideia, né? De juntar. Ou seja, na verdade, é fazer um grupo, talvez, do mesmo formato que a gente está sendo, né? só que colocando uma roupagem, uma roupagem, talvez, da BR-Prot, uma... um pouco mais oficial das universidades que participam, que vão participar, na verdade. Então, foi um pouco isso que a gente... a ideia que surgiu, né? Trazer a BR-Prot também para esses eventos de proteômica, né? para divulgar dentro da sociedade brasileira de proteômica. Isso também é muito importante. Então, foi um pouco disso que a gente pensou, né? De juntar esses grupos. A gente tem também, do outro lado, uma quantidade de pessoas e alguns convidados. Tem uma determinada agenda. O Thiago também tem uma determinada agenda aqui no My Friend is Massa. Então, a gente talvez, no primeiro momento, a nossa agenda vai se encerrar antes, né? E a gente já para de convidar pessoas e já... os convidados já entram já diretamente aqui no circuito do My Friend is Massa, alguma coisa assim. Então, foi um pouco isso que a gente... Se o Magno ainda estava também presente, ele pode também dar uma palavra, Gilberto também. Mas é... é ideia. E quem tiver também ideias aí, a gente... acho que a ideia é juntar a proteômica brasileira aí e divulgar internacionalmente e etc. Isso eu acho que todos os estudantes ganham, todos os pesquisadores ganham. Quer dar uma palavra, Magno? Ia ser legal você falar. Opa, pessoal. Parabéns, Thiago. Foi ótimo, cara. Apresento um trabalho muito bonito, altíssimo nível, as técnicas de ponta e todo o que pode gerar como ferramentas biotecnológicas e por aí vai. Mas voltando à vaca fria dos seminários, eu acho que é isso. Foi uma coincidência muito feliz, como o Fabinho falou, e a ideia é juntar as forças e tentar ampliar o nosso repertório de convidados, não só de convidados também, mas de ampliar quem pode assistir, as pessoas que vão assistir aos seminários. e eu acho que a gente pode abraçar um número maior de pessoas com a participação da BR-Prot. E talvez a parte do subsídio também, a gente talvez gerar esses certificados para quem participa, para quem está dando a palestra. Então, tentar, eu não digo que já está profissional, mas tentar profissionalizar ainda mais. perfeitamente. E vamos juntar as forças aí. E a ideia é essa, trazer todo mundo que faz proteômica no Brasil. Já estou feliz que tem o pessoal lá do Federal do Pará que tem vindo, às vezes o pessoal da UNB, ou já estou vendo que a Sueli Figueiredo, que é lá da Federal do Espírito Santo, está aí também. Então, isso aí é legal, colocar todo mundo em contato, porque a gente ainda é uma comunidade pequena no Brasil, mas que só temos, a gente tem céu e o limite, temos que, sendo um grupo forte, a gente consegue mais recursos para cada um e, enfim, acho que temos que trabalhar junto mesmo. A gente fica escondidinho aqui, aqui em Minas, só comendo nosso queijinho, comendo quieto, né? Mordei nas beiradas, né, Gilberto? É, Biberino, porreta! Meu queijo acabou, vou ter que ir ao supermercado. É, não, é isso aí, Fábio e Magno, vocês sintetizaram tudo, pena que o Giuseppe não está aí também para falar, né, mas tudo bem, a BRPRO te dá um guarda-chuva aí, o fundamental são, acho que, duas ou três coisas aí. primeiro é a gente trazer a comunidade proteômica para o convívio que você falou, segundo, seria disseminar mais a proteômica no país com todas as implicações que isso tem, inclusive, seria a proteômica mais no contexto científico nacional, né? A genômica tem vida social, quer dizer, a genômica está na boca do povo, né? Em sociologia, a gente diz que tem vida social porque todo mundo fala, é engenharia genética, é gen, é genômica, é genética, isso está na boca do povo, todo mundo fala disso. Agora, proteína e proteômica não tem vida social, ninguém fala, o povo não conhece, desconhece a importância, etc. Então, isso seria bom também para trazer mais a proteômica no contexto científico nacional, é difícil você ver digital de proteômica, você tem digital de genômica a dar no pé. Esse é outro problema que a gente tem que brigar aí para trazer mais a proteômica próximo ao governo, né? E, finalmente, a terceira coisa que eu queria dizer é que a gente junta muito os contatos internacionais que cada um tem. Você tem uma porção de contatos internacionais que muitos são iguais aos nossos, muitos são diferentes como a gente tem. Então, os seus contatos internacionais, os meus, os do Fábio, os do Magno e os do Giuseppe, vão trazer uma contribuição internacional enorme para os palestrantes, vai dar uma diversidade imensa aí. A gente pode, até se for o caso, não fazer tão diverso assim, tentar fazer alguma coisa mais didática, focar dois ou três seminários num tema, ou não focar, não sei. Mas, conforme o desenvolvimento, a gente vai ajustando. Então, outra coisa importante é que nós estamos abertos a sugestões. todos que estão ouvindo podem sugerir palestrantes, não tem problema nenhum. O Tiago, o Magno, o Fábio, o Giuseppe estão coordenando isso e eu participo do grupo também, conversando, dando ideias, mas a operacionalização, a decisão mesmo é de vocês. E parabéns, Tiago, pela apresentação, parabéns pelo grupo de seminário que você criou também, é disso que a gente precisa. Quero que esse seu exemplo se espalhe por todos. Todos têm que trabalhar em prol de alguma coisa. E essa alguma coisa é tornar a ciência mais reconhecida e conhecida, principalmente no momento que a gente vive. Tem uma frase muito bonita numa peça da Lileu Galilei, que é do Berthold Brecht, a peça, em que o Galileu diz o seguinte, a única finalidade da ciência é aliviar a gente da canceira da existência humana. É isso que a ciência faz, quer dizer, alivia a gente. Poderia aliviar aí no Covid, mas como a gente não conhece, não dá para aliviar, mas vai aliviar, o tempo está chegando, é o que você diz aí. Lá na ETA já tem mil trabalhos esse ano, todos relacionados praticamente a Covid mesmo, tirando os 200 basal. Então tem os 800 aí que devem ser de coronavírus. É isso que a gente tem que fazer. E isso é muito gratificante, muito gratificante. É uma beleza isso. Então, parabéns de novo a você. Eu segui aqui muito bem o seu seminário e é um tema também muito importante, sem dúvida nenhuma, para a sociedade. Obrigado, Gilberto. Obrigado mesmo. Uma das coisas que a gente tem que ainda definir a questão do dia e horário desses seminários daqui para frente. E aí, quem está acompanhando sempre, pode mandar sugestão para a gente. Como as aulas vão voltar, a gente estava pensando em talvez ser um horário entre 1 e 2 da tarde, então os seminários teriam que ser mais curtos, mas estamos aceitando sugestão. Por favor, mandem. Só lembrando que o próximo ainda é às 16 horas e provavelmente o do Richard também, que seria o seguinte, também é às 16 horas. Ia ser muito bom se vocês pudessem mandar sugestão para a gente. Está bom? Dada a diversidade, eu concordo contigo, dada a diversidade, o número de alunos, os interesses diversos, diversidade e interesses, um horário comum é sempre o horário do almoço ou o horário de sábado ou domingo, mas eu acho que é mais complicado, teria que ser. Ou mais tarde, lá para as 5 horas. O problema é que o internacional, a gente depende de onde vem. Isso vai ter que variar. Dependendo do internacional sueco lá, vai ter que começar uma hora mais cedo aqui. Nós pensamos umas 5 da tarde, por exemplo, ia ser ótimo, mas 5 da tarde na Europa já são 10 da noite. Isso. Então, a gente limitaria a participação de pesquisas, de palestrantes da Europa. Estados Unidos não seria problema, mas na Europa eu acho que que fica complicado. Eu acho que vai ter que variar esse horário dependendo da origem do... Pode ser. É. Não sei se você pegar alguém da Austrália vai ser terrível. Como é que vai ser? É quase impossível, né? Na Austrália... Meio dia? É. Meia-noite lá, meio-dia aqui. Na Austrália é difícil, né? Tem que estar na noite aqui, provavelmente, 9 da noite, qualquer coisa assim. Mas eu acho que o problema é o seguinte, é a profissão, tem que encarar isso profissionalmente, tem que fazer, tem que fazer, 9 horas da noite, não tem... É inescapável, né? Eu acho que a gente está aí para isso, né? É. Tá bom. Tem que casar com a ciência, né? Tem que ser bígabo, né? Sim. Tem o companheiro e a ciência. É isso. Tem alguém que quer se pronunciar, comentar alguma coisa sobre os seminários? Simão? Tá bom. Fiquei feliz que alguns alunos fizeram perguntas hoje. Continuem assim, viu, gente? Isso aqui é feito para vocês. Então, tá bom. Obrigadão a todo mundo e nos vemos quarta-feira que vem às 16 horas. Ô, Genô, estava escondidinho aí. Um abraço para você, né? É a caixa, não? Ó, Genô, não. Semana que vem é o Giuseppe. Ah, Giuseppino. Primeiro é o Giuseppe, depois é o Richard, aí depois é a caixa, acho. Tem que olhar. A caixa qual é? A alta ou a baixa? A baixa. A caixa baixa. É Simone, né? Isso. Simone, né? Isso. Tá. Ok. Beleza, valeu. Tá bom, gente. Obrigado. Valeu, Thiago. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Só vou responder aqui, como podem ser acompanhado. Mas pode sair, só vou responder aqui para o pessoal. Tá legal. Tchau, falou, tchau. Tchau, então. Valeu, Thiago. Eu acho que para de gravar, talvez.